Me arrumei a noite toda pra não passar batido Só na intenção dos meninos lindos Os feio banca a bebida, os feio é só amigo Vou falar minha opção pra sair comigo De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado